Oi pessoal, estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas e hoje nós vamos falar das grandezas vetoriais. Nós temos na física dois conjuntos de grandezas, as escalares que se caracterizam com o valor numérico acompanhado de uma unidade e as grandezas vetoriais que se caracterizam com seu valor numérico, a sua unidade e ainda com uma direção e sentido. Essa direção e sentido nós chamamos de orientação da grandeza. Vamos definir então o vetor. O vetor é um segmento de reta representando aí então esse segmento uma direção e que nós vamos orientar essa orientação aí sobre a direção nós chamamos de sentido. Então percebam que nós temos aí uma reta horizontal orientada da esquerda para a direita. Esse vetor nós vamos chamar de V e para que uma grandeza fique sendo caracterizada como grandeza vetorial, nós vamos representá-la com o seu nome, no caso chamei de V, com uma setinha em cima. Essa seta representa então que a grandeza requer direção e sentido. Esse vetor também pode ser representado pelo segmento AB orientado de A para B. Então posso chamá-lo de AB, uma seta em cima dizendo que ele está orientado de A para B. Ou ainda pode ser chamado de vetor B menos A, onde B representa a extremidade do vetor, essa ponta da seta e A é a origem desse vetor. Para representar o módulo nós temos duas formas. Ou eu utilizo as barras de módulo ou eu simplesmente elimino essa seta que vai em cima da grandeza. Então o vetor V dentro da barra deve ser mantida a seta em cima ou se não quisermos colocar as barras de módulo nós temos que eliminar a seta de cima. Percebam que esse nosso vetor tem quatro unidades, então o módulo ou a intensidade desse vetor é de quatro unidades. Bom, nós podemos fazer com esses vetores todas as operações que a gente faz com as grandezas escalares. Nós vamos ver algumas formas de somar vetores, nós vamos ver algumas formas de você subtrair vetores, nós vamos ver o que acontece quando você multiplica um vetor por uma grandeza escalar, tudo isso na sequência. Vamos começar com a soma de dois vetores. Regra do paralelogramo, então nós vamos somar os vetores A e B. O vetor A está inclinado de um ângulo teta em relação horizontal, o vetor B é um vetor horizontal e para então procedermos a regra do paralelogramo nós vamos ligar o vetor A ao vetor B pelas origens. Então a origem de A ligada à origem de B. Vamos traçar uma paralela ao vetor A cortando a extremidade do vetor B e vamos traçar uma paralela ao vetor B cortando a extremidade do vetor A. O cruzamento dessas duas paralelas nos dá a extremidade do vetor resultante que tem a sua origem lá nas origens dos dois vetores, dos vetores A e B. Para calcular a intensidade ou o módulo desse vetor resultante nós vamos utilizar a lei dos cossenos. Então olha lá, resultante elevado ao quadrado em módulo igual módulo do vetor A elevado ao quadrado mais o módulo do vetor B elevado ao quadrado mais o dobro do módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B multiplicado ainda pelo cosseno do ângulo que está sendo formado entre os dois vetores A e B. Se extrairmos a raiz quadrada dos dois lados nós podemos então dizer que o módulo do vetor resultante é dado pela raiz quadrada do módulo do vetor A elevado ao quadrado mais o módulo do vetor B elevado ao quadrado mais duas vezes o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno de teta. Bom, perceberam que lá na lei dos cossenos nós temos o cosseno de um ângulo teta que é o ângulo formado entre os vetores. Nós temos então aí alguns casos particulares uma vez que esse ângulo teta varia de 0 a 360 graus. Vamos observar então esses casos. Bom, nos casos particulares nós temos um primeiro em que o ângulo entre os vetores é 0, consequentemente eles vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso então o módulo do vetor resultante é máximo e é dado pela soma dos módulos dos vetores A e B. O segundo caso é quando o ângulo é 180 graus e nesse caso então os vetores vão ter a mesma direção, mas sentidos opostos. E nossa resultante nesse caso então vai ser mínima e é dada pela diferença entre os módulos dos vetores A e B. Quando o ângulo teta for 90 graus nós temos aí então os vetores perpendiculares e nesse caso nós vamos cair aí num teorema conhecido nosso que é o teorema de Pitágoras, onde então o vetor resultante é a hipotenusa e os vetores A e B são os catetos desse triângulo. Nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então percebam que o módulo da resultante elevado ao quadrado vai ser igual ao módulo de A elevado ao quadrado mais o módulo do vetor B elevado ao quadrado. Bom, percebemos então que esses casos se aplicam à soma de dois vetores. Quando nós formos somar mais do que dois vetores? Bom, para isso nós temos uma segunda regra que é a regra do polígono. Então vamos observar como é que fica essa regra do polígono. Nós temos aí alguns vetores, vetor A, vetor B, vetor C, vetor D e vetor E, cada um aí com a sua direção e o seu sentido, como aparecem na figura. E nós vamos somar aí numa ordem aleatória os vetores A, B, E e C. Para proceder então à regra do polígono nós vamos unir todos esses vetores da seguinte forma, mantendo a mesma direção, mantendo o mesmo sentido e o mesmo módulo, a mesma intensidade, o mesmo tamanho de cada vetor. Nós vamos pegar então o primeiro vetor que é o vetor A, o primeiro vetor da soma, vamos ligar a este vetor o vetor B, que é o segundo vetor da soma, mantendo ali ligados então a extremidade do primeiro com a origem do segundo. E isso vai ser feito sucessivamente para todos os vetores na sequência da soma. Ao término da colocação desses vetores, o que nós devemos fazer? Nós devemos ligar a origem do primeiro vetor, que será a origem também do vetor resultante, com a extremidade do último vetor, que será também a extremidade do vetor resultante. E aí então está realizada a soma de todos esses vetores. Bom, percebemos então aí duas regras bastante importantes e bastante simples de serem aplicadas. Para a soma de vetores, nós então temos essas duas possibilidades. E quando nós quisermos, por exemplo, multiplicar uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial, isso pode acontecer e também é simples de ser feito. Vamos observar como isso acontece na prática. Olha lá, eu tenho uma grandeza vetorial que eu chamei de V, essa grandeza é horizontal, orientada da esquerda para a direita e de duas unidades. Se nós multiplicarmos esse vetor V por uma grandeza escalar, o resultado disso será também uma grandeza vetorial. Então o produto de uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial resulta em uma grandeza vetorial, que nós vamos chamar aí de X. Bom, vamos exemplificar isso aí. Se nós considerarmos que essa grandeza escalar vale 2, nós temos que a grandeza X será o dobro da V, da grandeza V. O nosso vetorzinho X é o dobro do vetor V. Daí então, basta você somar o vetor V a ele mesmo para obter aí a extensão do vetor X. Um outro caso particular trata-se do vetor oposto. Vamos imaginar um vetor Y que nós vamos multiplicar por um escalar menos 1. Quando você multiplica esse vetor Y pelo escalar menos 1, você na verdade está invertendo o sentido do vetor Y. Isso proporciona então uma grandeza vetorial, que eu vou chamar de Z, que tem a mesma direção do vetor Y, a mesma intensidade, portanto a mesma dimensão, porém em sentido oposto. Então só vai alterar aí o sentido do vetor. A aplicação desse vetor oposto a gente vai então fazer aí na diferença dos vetores. Quando a gente na verdade soma um vetor A com um vetor B, a gente usa a regra do paralelogramo. Se a gente, por exemplo, fizesse a soma do vetor A com o vetor oposto de B, nós estaríamos na verdade somando A mais menos B. Vamos ver como é que fica isso na prática. Perceba a diferença de vetores. Olha aí, nós temos o vetor A, o vetor B com suas direções e os seus sentidos, como você vê na figura, e nós vamos somar então o vetor A ao vetor oposto de B. Olha, vamos inverter esse vetorzinho B, vamos ligar a origem dele na origem do A e nós vamos fazer aquele procedimento da lei ou da regra do paralelogramo. Traçar as duas paralelas e obter aí então o resultante ou o vetor diferença, que eu chamei aí de vetor D. Então percebam que o D, ou seja, o vetor D, o vetor diferença, é o vetorzinho A menos o vetor B. Ou seja, é a soma do vetor A com o vetor oposto de B. Se a gente deslocar esse vetor A um pouquinho para cima, até que a sua origem coincida com a extremidade do vetor B, eu posso ter uma outra configuração dessa figura. E para calcular esse vetor diferença, também devemos usar a lei dos cossenos, onde então o módulo do vetor diferença é dado pela raiz quadrada do módulo do vetor A elevado ao quadrado mais o módulo do vetor B elevado ao quadrado. Só que em vez de soma nós estamos fazendo a diferença, por isso o sinal negativo, menos o dobro do módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores nessa segunda configuração que você viu aí. Então pessoal, para terminar, para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos falar da decomposição de vetores ou das componentes retangulares de um vetor. Então para isso nós vamos a um visual interessante. Percebam aí pessoal que nós temos o vetorzinho A que aparece na sua tela. Nós vamos adotar aí duas direções para projetar esse vetor, uma horizontal que é o vetor X e uma vertical que é o vetor Y. E nós vamos então projetar esse vetor na horizontal e chamar essa projeção de AX. Vamos projetar esse vetor na vertical e vamos chamar essa projeção de AY. Perceba que se a gente deslocar esse AY um pouquinho para a direita, olha lá, até que a sua origem coincida com a extremidade do AX, nós temos um triângulo formado por A, que é o nosso vetor, que vai fazer o papel aí no triângulo de hipotenusa. Temos o AX que faz o papel de um dos catetos e temos o AY que seria o outro cateto. Percebam que para o ângulo teta o AX é cateto adjacente e o nosso AY passa a ser o cateto oposto. Portanto, para determinarmos a intensidade de AX e a intensidade de AY, nós vamos usar o seno e o cosseno desse ângulo teta. Perceba que AX é o nosso cateto adjacente. Portanto, para determinar o módulo desse cateto adjacente, o módulo de AX, basta você multiplicar o módulo da hipotenusa, que é o nosso vetor A, pelo cosseno do ângulo teta. Já o AY é o nosso cateto oposto ao ângulo teta. E para determinar, então, o seu módulo, a sua intensidade, basta multiplicar o módulo da hipotenusa pelo seno do ângulo teta. Então, daí nós temos o módulo de AY igual ao módulo de A, o módulo do vetor A, multiplicado pelo seno do ângulo teta. Então, pessoal, o que nós tínhamos para ver de vetores são essas aplicações básicas que nós vamos utilizar ao longo do nosso curso. Por hoje é só. Até uma próxima.